Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na cidade de Teresópolis, amanhecendo o dia, algo em torno de 6 horas e 40 minutos, uma chuvinha fraca, 0.6 milímetros, é o que está aguzando aqui no nosso sistema multimídia. E nós esperamos que essas gotinhas parem a partir do momento que a gente começar a fazer o nosso trabalho lá na nossa trilha. E realmente o pessoal, às vezes, parece que esqueceram de trazer capa de chuva, porque a capa de chuva faz parte da mochila. Tanto a capa da mochila como a capa de chuva faz parte. É um corta-vento, que protege também a sua blusa ali que você está usando. E uma bota também, de boa qualidade, não vou dizer impermeável, porque eu acho que não. Bota impermeável é só aquela que o pessoal que faz faxina usa. Nós usamos aqui uma bota normal, com sistema antiperfurante. Mas, se começar a chover muito forte, a única saída que tem é você colocar uma sacola plástica, calçar uma sacola plástica, amarrar, para você não encharcar a sua bota. Porque, mesmo que ela não descolhe, ela seja costurada, é o risco de você perder uma bota muito cara. Existe. Você pisou num lamaçal, dificilmente você vai conseguir tirar aquela marca de lama dali. Tá bom? Muito bem. Aqui nós estamos entrando no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Tem uma portaria aqui, mas está aberta, porque é muito cedo, não chegou ninguém. Eu acho que o pessoal está até em greve aqui. Então, nós vamos chegar numa outra portaria mais em cima. A funcionária vai nos receber, vai solicitar a identidade. Eu já tenho a carteira do sistema, o ICMBio. E eu só apresento a carteira, ela manda seguir em frente. Quando tem, né? Não sei se vai ter hoje, mas se tiver, a nossa entrada aqui já é facilitada. Por enquanto não está sendo cobrada, está de graça, não sei se é por causa da greve, ou se já está sendo natural, é não cobrar mais. Mas a gente tem que parar. Ou numa portaria ou em outra. A gente tem que parar, ela faz a vistoria do veículo, vê quem está dentro. O pessoal aqui trabalha pra caramba. Dá a impressão que eles estão ali, passeando, fazendo turismo, mas não dá. O trabalho aqui é duro. Começa às seis e meia da manhã e vai até às cinco horas da tarde. Ainda tem os vigias, tem o pessoal de combagem a incêndios, tem o pessoal que toma conta da floresta, o pessoal que faz a manutenção das máquinas fotográficas que ficam ali amarradas nas árvores pra fotografar animais que fazem a caminhada noturna. Tem o pessoal que cuida da parte de biologia. São plantas que estão se deteriorando, árvores que podem cair, árvores que caíram por causa de cupim, tudo isso é uma quantidade de funcionários bem grande. Porque você hoje manter um parque, não é só manter um parque capinado, não. Tem muita coisa que você tem que fazer. Inclusive na área, no setor de preservação, que é muito grande, é complicado, porque tem que haver estudos, o critério de estudo da biologia é muito complicado, ele é muito extenso e pra ficar isso que vocês estão vendo aí, é uma pena que não tem sol e nós vamos chegar no final da trilha pra olhar a montanha toda e não vai ter uma vista tão bonita. Mas, infelizmente, é assim que acontece, são surpresos da vida. Aqui a gente já vai colocar o carro no estacionamento, vocês podem verificar que o estacionamento está vazio, não chegou ninguém, nós somos os primeiros, provavelmente seremos os primeiros até o final do nosso trabalho, não vai chegar ninguém, porque com chuva o pessoal fica em casa ou vai tomar chocolate quente lá na Feirinha do Alto. Então, praticamente, nós vamos fazer essa trilha sozinhos. É o nosso grupo, né? Então é isso aí, gente. Por enquanto é só, fiquem em paz, com Deus, e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.